Triste Procedê, música de Milsinho, essa é da Zantiga. É preciso esquecer os momentos de prazer, pra não dizer que nunca mais vou me entregar uma paixão, prometo repazer meu coração, enquanto houver tristeza, é preciso esquecer os momentos de prazer, e quando você me fez chorar, confesso que meu amor morreu, é como folha seca aqui, caiu e escureceu o nosso céu azul, anil. Não vai mais encontrar nosso feixe de luz, nem me fazer retornar pra esse mundo que é triste. Triste Procedê, pra esse mundo que é triste. Pra não dizer que nunca mais vou me entregar uma paixão, prometo refazer meu coração, Enquanto houver tristeza, é preciso esquecer os momentos de prazer, e quando você me me fez chorar, confesso que meu amor morreu. Morreu, é como folha seca aqui, caiu e escureceu o nosso céu azul, anil. Não vai mais encontrar nosso feixe de luz, nem me fazer retornar pra esse mundo que é triste. Procedê, pra esse mundo que é triste. Música 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 E aí